O Amandava subflava, mais conhecido aqui no Brasil como bico de lacre zebrado, é um primo muito próximo do nosso bico de lacre comum aqui. Ele é oriundo da África, muito comum nas savanas, tanto de Senegal como da Nigéria. Ele costuma andar em grandes bandos, se separando em casais na época da reprodução, geralmente nos meses mais quentes do ano. A alimentação dele é idêntica do nosso bico de lacre. Na natureza ele se alimenta de sementes de capim e em cativeiro come mistura de sementes como alpista e painço. Agora vamos ouvir o canto do bico de lacre zebrado. A alimentação dele é idêntica do nosso bico de lacre. A alimentação dele é idêntica do nosso bico de lacre. A alimentação dele é idêntica do nosso bico de lacre. A alimentação dele é idêntica do nosso bico de lacre. A alimentação dele é idêntica do nosso bico de lacre. Vamos lá. 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 Vamos lá.